Claro, eu abro a porta para o senhor. O senhor tem alguma coisa em comum comigo? Por que não? Embora para a Bahia. Fazer o quê? Carnaval. Cancelaram. Vamos fazer igual no Rio, empurro para a frente. Tá, manhã? Deixa eu sair. Saindo! Não deixa ele ir embora. Não deixa ele ir embora. Ele foi descansar cinco minutos. Procurando uma fresca com uma fresca aqui. E aí, como é que tá, Américo? A gravação tá dando erro. Aí, ferrou. Certo, agora? Quem é aquele rapaz simpático que tava saindo daqui agora? É o produtor musical. Ele tava indo embora? Não é possível? Vou buscar ele agora. Vai buscar ele, vai buscar ele. Olha, vocês se preparem aí, hein? Não deixa. O que tem acontecendo aqui, gente? Aquecimento vocal. Agora, Lise, você voltou aqui para poder buscar a sua trouxa e ir para a lua de mel, é? Não teve casamento. O noivo, por acaso, ele desistiu? Não, ele não resistiu, né? Coitada, eu tô no esperar. Se eu tivesse chegado cinco minutos antes, a gente tinha assinado o negócio. Boa, boa roupa de sorte. Que roupa é essa, Américo? Nosso Nércio. Isso aqui, porque eu tô ajudando o Cris e a Soraya, eles vão assinar um contrato musical, só que o produtor não pode saber que eles não sabem cantar. E quem vai cantar no lugar deles? Eu e a Biloka. Só que a voz dela tá dando erro na gravação e aí eu acho que esse contrato milionário já era. Milionário? 25% é tanto no lugar dela. 25%? 25%? 25%? 25%? 25%? Tá bom, tá bom, topado. Fechou, fechou. Tá, pronto. E aí, gente, podemos começar? Calma aí, Miguel, já tá quase pronto. Agora, ok, kids, ok. Vamos, vamos, antes que eu desista. Um, dois, três. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Passinho do Milani. É. Chega lá. Aquecimento, minha paciência já foi pro... Esgotou. Seu Sabiá, prepare-se para se emocionar porque o show vai começar. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Que brincadeira De malgosto Malgosto é você Com essa camisa ridícula parece um pirulito gigante É, é, é... Não, 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 repare não Estão meio cansados, as que não aqueceram direito Vamos fazer de novo? Vamos mais uma vez? O que é muito estranho pra mim é que eles são tão jovenzinhos com voz de velho. Velho é o cacete! É, é... Não, não, calma, não repare não. Repare não, é porque... Aí, ó, cantora, assim, né? Quando é muito famosa fica estressada, temperamental. Mas a gente vai fazer de novo e agora vai dar certo, quer ver? É um, é dois, é três, é... Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo É, é, é... Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Que uma maravilha tão encorpado! Tem razão, tem razão, porque realmente o Cris é muito encorpado. Olha, o contrato tá aqui. O contrato tá aqui. Já tá tudo certo, até já assinei. Pronto. Tio, muito obrigada. A nossa música foi incrível. E aí, vocês querem assistir esse vídeo aqui? Shhh! Ela tá arrasando! Ela ganhou! Ou, 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 ou... Vocês tão querendo me dar um gogó? Me dar um gogó? Me dar um gogó? Herrolinha. Foi ele! Herrolinha! É a Fabiana! Tchau, tchau.